O negócio vem da terra, mas Rodrigo vive mesmo é de olho no céu. É que a produção de hortaliças dele depende da quantidade de chuva e de calor, e o excesso dos dois tem prejudicado muito a lavoura. Toda a plantação fica nesta área de cerca de 3 mil metros quadrados e chega até 15 mil pés de saladas por mês. Mas agora a expectativa é de uma queda de até 20% nessa quantidade, um prejuízo de mais de 10 mil reais. Apesar de a gente ter toda a estrutura com a luminete, que é um sombrite bom, razoavelmente caro para a instalação, mas ainda assim a gente perde muito. Tradicionalmente este seria um período de boa colheita para quem trabalha com hortaliças. Isso porque a produção nessa época do ano chega a ser 50% maior, mas devido ao mau tempo e principalmente o calor variado com as chuvas, a produção não tem sido do agrado da maioria dos produtores. Uma queda que deve se refletir também nos supermercados, deixando o produto que está ficando escasso ainda mais caro. Outro problema é o tempo de maturação da planta, que com o clima bom geralmente tem um ciclo de até 45 dias. Mas nessas condições pode aumentar chegando a 60 dias. Um desafio para os produtores, que muitas vezes acabam perdendo parte da produção e precisam replantar. A gente faz de tudo, a gente trabalha o dia inteiro regulando o pH da água, EC que a gente chama, que é a condutividade da água, e mesmo assim acontecem os problemas. O jeito mesmo é torcer para que São Pedro dê logo uma ajuda. Legenda Adriana Zanotto